Fala galera, beleza? Bom dia, hoje eu trouxe pra vocês mais um vídeo, dessa vez um vídeo onde eu vou ficar quieto, porque cara, essa é a primeira vez, minto, segunda vez que eu vou correr com esse carro, e é o carro, até o exato momento, mais rápido e mais forte do jogo. Primeira vez que eu vou correr com esse carro, que é o Suzuki Escudo, então eu vou aumentar o som, vou ficar quieto, e espero que vocês tenham gostado desse vídeo, no mais é isso, valeu, falou! As três horas mais rápidas, presta atenção, tchau! 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O 180 CX de arrancada com mais de mil cavalos e o R33 de arrancada com mais de mil cavalos. São carros péssimos de curva, porém excelentes de reta. Você vai trombar com esses carros nesse evento aqui. E eu deixei... Mano, muito carro bom pra trás. Se ligar na arrancada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah, mas V8, você mexeu no carro. Cara, eu comprei esse carro do jeito que tá. E ele fez isso. Então assim, esse é um carro de corrida V6. V6, quase mil cavalos originais, 4x4, 95 cavalos de torque. E mano, esse carro aqui... E mano, esse carro aqui... Eu vou trazer a versão anterior... Eu tenho na garagem, a versão anterior desse carro... Que também... Mano... A versão anterior, só pra deixar claro pra vocês... Tem quase a mesma potência... Porém com dois motores 1.6. Você não escutou errado. São dois motores 1.6. Pra que dois motores? Eu não sei. Só sei que tem. Não, mas é isso pra vocês tenham gostado. Valeu, falou. Fica aí com essa humilhação que eu dei nos outros carros. Escutando esse ronco maravilhoso... Desse V6... Suzukudo. Que pra quem não sabe, é a Suzuki Gran Vitara. Não, mas é isso. Eu falo. Desse V6... É isso. Desse V6... Desse V6... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.